É dos carecas que elas gostam mais É dos carecas que elas gostam mais Ai meu Deus! Bondi dos carecas comi Bonde dos carecas comi Bonde dos carecas comi Bonde dos carecas comi Comigo gostei, choque eu zoei a Vera Sou do bonde mais perversa, eu sou do bonde dos carecas É, comigo gostei, choque eu zoei a Vera Sou do bonde mais perversa, eu sou do bonde dos carecas Beijo na boca amiga, é coisa do passado Vem no bonde dos carecas, demorou forma pelado Esse trem-baile está no meio do salão, azarando as gatinhas, sem briga, sem confusão Quero ouvir, bonde dos carecas come Eu vou citar as galeras sangue bom Que zoam no nosso bonde, sem brigar, sem confusão Eu chamo o campinho, o vaslobo, o salgueiro e o coi O mulão de São Gonçalo e o mulão de Niterói Vem, 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 tem, barata, sete, daí A galera da cancele e o mulão da rua aí Eu chamo a de Deus, a formiga e o borel A massa do cantagalo e a chacara do céu Se ligue amigos, vê se você não se esqueça Vem no bonde dos carecas, junto com o chão de cabeça Se ligue amigos, vê se você não se esqueça Vem no bonde dos carecas, junto com o chão de cabeça Quero ouvir, bonde dos carecas come Bandido dos carecas come Bandido dos carecas come Bandido dos carecas come Quero ouvir, vamo lá comigo, gostei Só que eu zoei a Vera Sou do bonde mais perverso Eu sou do bonde dos carecas É comigo, gostei Só que eu zoei a Vera Sou do bonde mais perverso Eu sou do bonde dos carecas Beijo na boca, amigo É coisa do passado Vem no bonde dos carecas Demorou, fomo apelado Esse trem bali está no meio do salão Azarando as gatinhas Sem briga, sem confusão Quero ouvir, vamo lá Bandido dos carecas come Bandido dos carecas come Bandido dos carecas come Bandido dos carecas come Ai meu Deus!